Amanhã é o seu dia, o nosso dia, o dia do consumidor e algumas cidades da região tem programação especial para essa data. Em Mojidas Cruzes, o Procon preparou uma programação que começa hoje e vai até sexta-feira. É uma semana inteirinha para falar sobre esses direitos. E a Sandra Rediva agora conta para a gente o que está preparado também para a região nesse dia. Sandra, boa tarde. Boa tarde, Dino, Fernanda. Várias cidades vão ter programação para esse dia. Vamos começar por Ferraz de Vasconcelos. Lá vai ter palestras no Centro de Integração e Cidadania. Em Itacoaquecetuba, na terça-feira, vai ter um mutirão com 30 audiências conciliatórias. Audiências essas já pré-agendadas. Em Suzano, tem o projeto Procon Vai à Escola, onde os alunos vão assistir palestras sobre o direito do consumidor. Poá, a ação vai ser na quinta-feira, na Feira Livre da cidade. Guararema não vai ter programação. Piritiba, Mirim, Salesópolis e Santa Isabel, nós perguntamos, mas eles não responderam. Vamos falar de Mogi das Cruzes. Aqui vai ter programação, começa amanhã e vai durar a semana inteira, até sexta-feira. Nós vamos falar com o José Carlos, que ele é o coordenador do Procon aqui de Mogi das Cruzes. José Carlos, explica para a gente o que vai ter amanhã para começar essa semana aí, né, de direitos do consumidor. Boa tarde. Bom, amanhã comemora-se o Dia Internacional do Consumidor, 15 de março. Amanhã nós teremos, são duas palestras, apesar de ser sobre o mesmo tema, sobre dívidas e dúvidas. Será um técnico de São Paulo, da Fundação Procon, que estará no Semforpe, na Escola de Governo no Semforpe, dando essas palestras, né. É gratuito, aberto ao público. A primeira turma será às 10 horas da manhã, capacidade de 80 pessoas. E a segunda turma, às 14 horas, o mesmo número de pessoas. E ao longo da semana? Ao longo da semana nós vamos estar orientando os consumidores, a equipe técnica do Procon, Mogi, estará orientando os consumidores nas feiras noturnas, quinta-feira na Secretaria da Agricultura, no Mercado do Produtor na sexta-feira e durante a semana nos terminais, no Terminal Central e do Estudante. Equipe, panfletagem de orientação ao consumidor. Todos nós somos consumidores. Então é um assunto de interesse de todas as pessoas. É bom as pessoas participarem e procurar saber aonde vai ter essa ação. Sim, é primordial participar nessas palestras, né. Estaremos também, eu acabei esquecendo, na quinta-feira à noite, às 19 horas, na Associação Comercial, uma palestra para os fornecedores. Explicar para eles o que deve ser feito para não ser pego por uma fiscalização no caso, né. E além disso, também, está previsto para o final desse mês, ainda em comemoração dessa semana do consumidor, a inauguração de mais um posto de atendimento, a pedido do nosso prefeito, e esse mais próximo ao centro, na Francisco Franco 133. Muito obrigada pela sua participação, tá aí. Evento não falta, a ação não falta. A gente vai dar um telefone, se você quiser mais informações, aqui do Procon de Mogi das Cruzes. 4798-5090. Mais informações vai lá na nossa página, g1.com.br, barra, TV Diário, e tire suas dúvidas.